Eu recebi o seguinte relato Ficou mais difícil alcançar o orgasmo depois que passei a receber massagem tântrica E aí? Como que é isso? Quer saber? Então fica comigo nesse vídeo Eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade E essa pergunta veio de uma seguidora lá da minha página do Instagram Se você não me segue no Instagram, segue lá E ela buscou um terapeuta tântrico para receber massagem tântrica E ela falou que sempre teve orgasmos psicogênicos O que são orgasmos psicogênicos? Que vem do processo de excitação, da fantasia, do erotismo Mas desconectado um pouquinho do corpo E que conforme ela começou a receber a massagem Ela começou a ter uma certa dificuldade em alcançar orgasmos Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá? A massagem tântrica, ela é um processo de desenvolvimento sensorial do corpo Ela potencializa a sua capacidade orgástica E ela ressignifica quando você tem um único caminho para alcançar prazer Então o que acontece? Vou mudar, né? Nesse caso é o relato de uma mulher Mas, por exemplo, o homem Que tá acostumado ali a ter prazer, orgasmo com a pornografia Com a masturbação Com aquele movimento forte, rápido, né? Intensificado Muitas vezes ele condiciona o corpo dele a ter prazer dessa determinada forma E quando ele vai pra uma experiência que é totalmente diferente daquela que ele conhece Ou seja, não tem fantasia, erotismo, né? Não tem a pornografia Ele tá conectando com a experiência do sentir Só que ele tá totalmente desconectado do corpo Então a gente tá tocando no corpo e o corpo dele não tá sentindo Por quê? Porque ele está desconectado do corpo Assim como o pênis dele tá condicionado a sentir prazer de uma única forma Que é com aquela pressão, com aquele ritmo intenso E daí às vezes ele vai pra uma experiência de sexo E a vagina, que não tem a mesma pressão da mão De repente não é tão interessante E ele tenta reproduzir no sexo aquilo que ele faz na masturbação Que é a famosa britadeira Aqueles movimentos fortes, intensos Pra ele conseguir sentir prazer, sentir orgasmo Que é o caminho que ele aprendeu pra sentir orgasmo Quando ele vai pra uma massagem tântrica Pode ser que, de repente, a massagem tântrica não seja muito prazerosa pra ele Porque ele condicionou o corpo dele a sentir prazer de uma única forma Então o que a massagem tântrica faz? Ela é um processo de ressignificação, de conexão com o prazer E ele vai quebrando aquele padrão que ele conhecia E começando a sentir de outras formas Formas mais sutis, formas mais conectadas com o corpo Menos com fantasia, menos com erotismo E conforme ele vai se desenvolvendo no processo de desenvolvimento sensorial Cada vez ele vai sentindo mais O corpo dele vai se carregando de energia Até que ele começa a sentir muito prazer Com toques mais sutis, com toques diferenciados Então é um processo de desenvolvimento sensorial Então quando você quebra aquele padrão, aquele piloto automático Pode ser que num primeiro momento, sim Que você tenha uma dificuldade de sentir o prazer, o orgasmo dessa outra forma Porque aquela forma já não faz mais sentido Porque agora eu não tô mais com tanta energia na psicogenia, no erotismo Agora eu tô com mais energia no meu corpo Mas ainda assim eu não tô totalmente conectado com o meu corpo Então eu tô num lugar que o antigo não serve mais e o novo ainda não chegou Eu tô nesse meio termo, tá? Então se isso estiver acontecendo com você Confia que no processo você vai fazer esse processo de conexão com o seu corpo De ressignificação do prazer E quando você conseguir desenvolver o potencial Você vai chegar num nível de prazer muito mais intenso Eu sempre falo que tantra é processo Então não são todas as pessoas que vivenciam a primeira experiência de massagem tântrica E já é aquela experiência incrível, surreal, tá? Existe um processo Existe um outro detalhe que também pode estar dificultando aí o prazer Por quê? Ela buscou um terapeuta Existem várias linhas de terapeutas tântricos, tá? Então eu não sei dizer qual método que ela está utilizando Mas o que acontece? Por exemplo, eu fiz uma formação em uma escola Que nesse momento da formação dessa escola Eu senti o meu clitóris prejudicado Por quê? No método que eu trabalho Nós não estimulamos a glande do clitóris Porque é uma região mais sensível Então nós tonificamos o corpo do clitóris, tá? A glande nós não tocamos Porque essa região já é muito sensível Nessa escola, eles orientavam que podia colocar o vibrador direto na glande Porque seria um método diferente do método que eu trabalho Método que eu trabalho, o método de Vanischau Que é um método multiorgástico São múltiplos orgasmos prolongados É um período prolongado que pode ser de 15 a 40 minutos de estímulos contínuos orgásticos, né? Nesse método, ela falou o seguinte Que seria no máximo 15 minutos Então, como é um tempo mais curto Poderia colocar o vibrador na glande Sem que tivesse algum problema Só que não foi o que aconteceu Como o vibrador era colocado na minha glande Eu fui dessensibilizando a glande Perdendo a minha capacidade orgástica E comecei a ter dificuldade para orgasmos Então, dependendo do método, da escola Da linha de Tantra Existem linhas e linhas, né? Então, a gente pode sim Ter benefícios ou não, tá? Dentro do método que eu trabalho A gente faz um processo de desenvolvimento sensorial do corpo Então, existem algumas escolas Que juntam um pouquinho de cada técnica E você não dá tempo de desenvolver cada capacidade Por exemplo, massagem sensorial Que é a massagem sensitive Se você faz um período mais prolongado Que é o que a gente faz no nível 1, né? São quatro níveis de massagem Você consegue despertar pontos do corpo Que se você fizer num tempo mais curto Você não consegue Por isso é dividido em níveis, né? Então, tem escolas de Tantra Que não vão ter essa divisão Tem escolas de Tantra Que, por exemplo, não utiliza massagem sensitiva Eu fiz uma formação numa outra escola E eu fiquei muito chocada Porque a pessoa que está A formadora, né? Do curso Falou que a massagem sensitiva Ela não tinha efeito Sendo que eu sei o efeito dela no meu corpo Nas pessoas que eu atendo E daí ela fazia críticas à massagem Como se a massagem não funcionasse Que o que funcionava era o método dela Que era uma outra coisa totalmente diferente Tinha a ver mais com uma massagem relaxante Do que com uma massagem sensorial Então, assim Existem várias linhas Várias escolas de Tantra Dentro de todos os métodos que eu estudei O método que eu acredito É dessa escola Método Devanishad Que é o que eu compartilho com vocês, tá? Então é isso Nem todas as escolas vão ter a mesma metodologia Então é importante que vocês saibam Que quando eu trago aqui O meu conhecimento sobre o Tantra É baseado em cima desse método Que sim, pra mim Eu vejo muito resultado Eu não tenho perda de sensibilidade Pelo contrário Cada vez mais Eu aumento a minha potência orgástica Se eu fico um tempo sem receber Eu sinto que eu baixo um pouquinho a minha potência Volto a receber massagem Aumenta Então a massagem Ela aumenta o meu potencial orgástico E não diminui Então se está diminuindo Precisa muito observar Ou você está nesse momento de transição Da psicogenia Pra conexão corporal Ou O método Que a pessoa está utilizando De repente Pode ser um método Que não é tão interessante Pro seu corpo Que ao invés de te ajudar Pode estar prejudicando Então Olhe pra essa questão Tá bom? E se você quiser aprender mais Tem o meu curso online de tantra Onde eu ensino tudo Massagem tântrica Sexo tântrico Meditação tântrica O link pro meu curso online de tantra Está aqui abaixo Na descrição do vídeo E se você tiver qualquer dúvida Sobre tantra Relacionamento Sexualidade Deixa aqui abaixo Nos comentários Que eu vou adorar Gravar um vídeo Respondendo essa questão Se você gostou do vídeo Curte Compartilha Assina o canal Pra acompanhar os próximos vídeos Ativa o sininho Pra ser notificado Sempre que subir um vídeo novo Gratidão E até mais